Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho mostrar para vocês as minhas vendas da revista 4 estações, a campanha 11 de novembro de 2019. Vamos lá conferir. Eu vendi esse macaquinho em elanca, eu vendi dois, no mesmo tamanho, ele é todo em renda, muito lindo. Vendi também, meus amores, esse dois shorts que está na promoção, levinho um por R$19,99 e dois saem por R$17,99, a cliente pediu dois. Eu vendi também esse lindo vestido da linha Juvenil, tamanho 16 anos, ele é em elanca, também é muito bonita essa estampa. Comprei para mim, meus amores, quatro kits, pacote de utilidade cozinha 4, também comprei dois kits, calçados femininos, segunda qualidade, de R$9,99, e também pedi um kit calçado masculino de R$14,99. Eu vendi também dessa revista Super Radical 4 estações um item, e eu vou mostrar para vocês. Eu vendi esse spray bucal, aroma morango, custou R$12,99. Então foi isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe o seu like e se inscreva no meu canal se não for inscrito, e ative as notificações, e tchau, fico com Deus, deixe o seu like.